Agent of Shield, décimo segundo e penúltimo episódio da sétima e última temporada. Episódio intitulado The End Eats A Hand, ou numa tradução livre seria O Fim Está Próximo. E você confere o review do Nerd Se Quiser logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Tá legal, Homem-Aranha. Fala meus iguais, Nilo falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente começar o review desse décimo segundo e penúltimo episódio da sétima e última temporada de Agent of Shield, eu gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like, que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse dedito like. O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês, e é de graça. Deixe esse like aí. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, pense em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Há mais de cinco anos que eu sempre trago aqui vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho, vídeo de review dos filmes que eu assisto, reação em comentários a trailers e centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, que é para vocês se enervarem toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser, assim vocês não vão perder nada, vamos estar sempre por dentro de tudo o que rola no mundo nerd. Se vocês já se inscreveram, ativaram o sininho e deixaram o seu like, então vamos para o vídeo. É, meus iguais, o fim realmente está próximo. Esse décimo segundo episódio começa já com de onde parou o anterior, o décimo primeiro. Com o Mac, a Daisy e o Souza chegando já para encaixar no Zephyr, e as naves Krônicos estão atirando já nas bases da astil da Terra, eles não sabem disso ainda. O pessoal ali do King Jet não sabe disso. E lá na Terra, a gente vê lá no Farol, na base da SHIELD, o Calcio se dando conta que realmente eles fizeram isso. Eles conseguiram destruir as bases da SHIELD, com exceção do Farol. A Mei também, porque ela sente todas essas perdas. A Mei está em pata, então ela sente todas essas perdas aí. E eles ficam naquilo, mas dentro ali, o Calcio já começa a ouvir uns padrões, uns sons ali. Ele primeiro achou que era fax, ele disse, não, mas eu não leio fax e tal, não sei o que. Mas, então, assim que o King Jet atracou do Zephyr, o Sklone com o Viper e dá um raio para a Tône, e começa a puxar o Zephyr para a bateria da nave deles. Lá na nave, a gente vê que, pô, chega o Nathaniel, junto com o Garrett, junto com a Cora, trazendo, pô, a Gemma e o Dick, né? E aí, pô, chega, eles fomos botar os dois numa cela, e o Nathaniel diz, foi só a última chance para vocês dizer onde é o tal paradeiro do Fitz. Aí a Gemma, pô, Fitz, que Fitz e tal? E aí o Dick também te conversando, aí Nilson pareceu uma imagem da Sibyl, né? Falando que, não, nós crônicos temos maneiras mais eficientes de descobrir o que nós queremos. Aí um dos crônicos foi e aplicou a parada, pô, no, aqui no ombro, né? Quase na junção do pescoço com o ombro aqui da Gemma, né? E botou os dois na cela. Pô, aí eu falei, caraca, mano, pô, eles fizeram alguma parada ali. Que essa aplicação era para poder dissolver o implante da Gemma, né? Que estava realmente suprimindo as memórias dela do Fitz, para poder eles querem encontrar o Fitz. Era o único jeito que eles achavam que tinha, porque todas as vezes que eles se davam mal, o Fitz estava no caminho, né? Então eles queriam remover essa pedra aí, para poder, né? Mas nisso a gente estava naquela ainda. Não sabia se realmente o Fitz estava em algum lugar, ou de repente ele podia até estar morto mesmo, né? E ficava naquela incógnita. Nisso, lá no Pujet, né? Então, eles já fizeram um escaneamento, né? Para poder, pô, ver. Aí, pô, viu que tinha vários, vários crônicos, né? Pô, a nave estava cheia, né? Mas aí a Daisy disse, é só a gente pegar e ver aqui os pontos que estiver mais quente, né? Porque são seres humanos, o resto tudo crônico. E aí, pô, identificou lá que, pô, isso aqui pode ser a Gemma e o Dick. E aí, falou assim, não, e esse outro aqui? Aí, quando mostrou assim, pô, ah, isso é a Cora. Aí a Daisy, né? Então eu vou entrar lá, né? Para poder tentar realmente descobrir, encontrar eles e trazer eles. Pô, entrar rápido e sair rápido antes que eles percebam. Aí, tudo bem, aí o Mac, então eu vou tentar manter a porta aberta do hangar. Porque parece ser o único jeito de sair daqui. A Daisy, tudo bem, eu vou. Então a Daisy foi saindo, né? Aí o Souza já, Daisy, espera. Aí chegou, né? Ela nem falou nada, ela chegou e tá, tipo, um beijo. Essa, ele tomou iniciativo. Ela foi, retribuiu. E depois, né, ele disse, eu nem sei porque que eu fiz isso. Ela, não, eu estou feliz porque você fez. Então, pô, até a volta. E ela sai. Entra na nave dos Chronicles, né? Para poder chegar e resgatar o Dick e a Jenna. Só que aí, né, a Sibyl, foi a primeira vez também que o Nathaniel encontrou ela. A Sibyl, pô, né? Ele ia dizer que estava em carne e osso, mas acontece que, pô, né? Ela tá mais por um polímero espacial, pô, né? Raro o escambau A4 aí e tal. Aí ela achou, pô, impressionante, né? O jeito que ela tava e tal. Aí ela, lendo lá o fluxo do tempo, ela disse que, não, é, parece que as nossas chances aumentam, né? Em não sei tantos quantos por cento, quando a Daisy, ela, pô, encontra a Gemma. Então, é, não, é, interrompam. Deixa ela encontrar com a Daisy. Sendo que, pô, quando a Daisy tava passando pela Crabber, passou crônicos por ela e tudo, nem. Ela achou estranho, né? Porque nem se tocaram, nem nada, pô, passou do lado dela. Ela achou que tinha, porra, algo, né? Estranho. Mas aí, por isso, é, a Sibyl mandou uma mensagem. Engraçado que essa mensagem, realmente, eu acho que era pros dois. Pra Daisy ali dentro da nave e pro Mac lá dentro do Pinget. Vocês tão atrasados, vocês perderam, já destruímos todas as bases da Shield na Terra e a guerra acabou, né? E, pô, o Mac ficou bolado, né? Ele falou assim, pô, não, não pode ser, não pode ser, pô, tipo, teve esse trabalho todo pra isso e agora vamos perder pra esses malditos robôs e tal. Aí o Mac ficou puto, né? E ele falou assim, não, peraí, vamos tentar, pô, manter a calma pra poder esperar a Daisy trazer o Dick e a Gemma. Na cela, né, pô, onde tava o Dick e a Gemma, pô, o Dick, é, é, a Gemma tava, assim, perdendo várias memórias, né? Ela lembrava de algumas coisas, mas aí, pô, perdia outras por conta do que os crônicos aplicaram nela. Então, o Dick, pô, né, teve um momento engraçado que ele tentou emular o Fitz pra poder ver se a Gemma lembrava, né? Aí botou a mão nas cadeiras como o Fitz fazia e tal, aí falando, pô, não, nós somos uma dupla, pô, você é bio, eu sou tech, meu nome é, aí a Gemma, pô, James Bond, é, não, 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 não é isso não e tal. Quer dizer, ela não tava conseguindo lembrar. Então aí, você vê, pô, a porta da cela, pô, tremendo, né? Falei, caramba, pô, não, mas aí era a Daisy, né? Ela chegou na hora e tal, aí, pô, abraçou o Dick, né? Pô, 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 foi abraçar a Gemma, a Gemma, falou, quem é você? Ah, não se lembra de mim, não? Falei, não, aí falou que é a memória da vinda e voltando e tal, não sei o quê. Aí a Gemma, por que você tá usando uma fantasia? Aí a Daisy, não, isso não é fantasia, não, é pra proteção. Aí a Gemma, posso ter um? Aí o Dick olhou pra Gemma, né, os dois ao mesmo tempo falaram, sim, pode. Aí me siga aqui, pô, você, eu vou te dar um. Então saíram, pô, né, ela vai sair levando a Gemma. A Sibio tinha dito pra ninguém nem interromper esse encontro aí, esse resgate que a Daisy tava fazendo da Gemma, né? Porque justamente eles iam conseguir pegar a informação do Físio, eles achavam isso. Só que o Netany, né, mandou já a Cora interromper, né, lá pra ir pegar por aí, pra lutar com a Daisy e tudo, né? Daisy deu de cara, né, com a Cora, né, eles vindo com o Dick e a Simmons. E aí disse, ó, não, é, pega e vai direto pro Puget lá, e tal, vai pro Zeph lá, né, que, é, que eu vou ficar aqui com ela e com a Cora. Aí tá conversando com a Cora e tal, aí falando sobre a mãe e tal, não sei o que. E a Cora dizendo que, pô, que não, que ela tá distorcendo as palavras, que não sei o que, pô, aí mandou uma rajada da dela, né, Mas aí a Daisy, pô, só defendeu com os poderes dela, pô, tranquilo. Ela foi, pô, mandou outra rajada da Cora, aí, pô, a Daisy defendeu de novo, aí a Daisy falou, pô, eu não vou usar os meus poderes pra, não tá bom pra você. Aí ela disse, tudo bem, então você vai morrer. Aí a Daisy, se for sua decisão, tudo bem. Como o Cib já sabia que, pô, tava lá no Zephry, né, no Puget, né, tava o Mac, pô, o Souza, né, e tal, ela mandou uma equipe de Chronicles, de Caçadores, pra poder ir lá, né, interceptar eles. Aí foi uma meia dúzia de Hunters lá. E aí só tava, pô, o Mac e o Souza. E o Mac falou assim, é, ó, faça o que eu fizer. Aí chegou os Chronicles, falando, ó, venhamos pegar os seus rostos. Aí o Mac, é, porque realmente esses que vocês estão usando agora, pô, eles estão muito feios, então é uma coisa assim que ele falou, né. Aí quando o Mac falou, pô, agora, abaixa, aí, pô, abaixou os dois, né, ele tava com uma lança na mão, aí ele bateu, aquela caída subiu, né, e tipo, lançou um pulso, acho que foi um pulso eletromagnético, porque desativou ali por os seis, os seis Chronicles que estavam ali. Antes, né, o Mac tentou, jogou dois mísseis, pô, do Zephry, né, lá na porta da nave, da, do hangar da nave dos Chronicles, pra ver se conseguia sair. Caraca, os mísseis, o Fer nem arranhou a porta. Falei, caramba, cara, e tal. Mas aí o Souza teve a ideia, que lá na área 51, né, quando ele tava lá, pô, acho que foi em 55, né, se eu não me engano, ele viu que um Chronicle só, né, pô, eles usaram como, tipo, uma bomba atômica pra poder destruir lá o aparelho lá, né, e tal. E aí ele falou assim, pô, se um fez aquilo, imagina seis. Falei assim, então tudo bem, vamos fazer, tipo, fazer uma bomba ali, né, por junto, dando esses seis. Mas aí quando chega o Dick e a Gemma, né, aí o Dick fala assim, mas o que vocês tão fazendo aqui? Parece ser uma bomba, uma bomba suicida e tal. Pô, aí, porque tá tudo errado, não sei o que. Aí o Mac falou, não, peraí, o Charlie falou com o Souza, vamos arrumar bastante fita adesiva. Quando a gente viu, cara, pô, o Mac, ele tinha colocado, é, todo o... Botou três Chronicles em cada míssil, né, embolou eles todos com fita adesiva e tal, e é justamente precisar isso, pra poder ativar, atirar na porta. Aí, pô, a Daisy chegou, né, a gente, tipo, não reparou o que tinha acontecido, ué. Então, ela conseguiu convencer, pô, a Cora. Aí, nisso, a gente vê lá, na nave dos Chronicles, pô, o Detainer encontrando a Cora. O Detainer encontrando a Cora, pô, aí, a... Não, mas, eu acho que a Daisy não é tão má assim, não, porque ela me falou umas coisas e, realmente, faz sentido e tudo. E o Detainer, ah, tudo bem. Então, quer dizer que você não acha que a Daisy é má, né. Então, nós vamos ter que concordar e discordar. Aí, pegou a arma, pô, da... da agente Kimball lá, né, aí, pegou e, pô, nocauteou a Cora. Aí, falou, pô, leva ela pra... pra cela lá, pra descansar. Aí, então, ela passou. Então, nisso, quando já tava, pô, a Daisy, com a Gemma, o Dick, né, e o Souza, porra, aí, e o Mac, tudo lá dentro do Zefri, aí, o Mac usou essas duas bombas com os Chronicles enrolados em volta. Não deu outra, cara, conseguiu explodir a parte da nave, pô, e tal, e eles, pá, conseguiram sair dali da nave dos Chronicles, né, e rumaram em direção à Terra. Isso eu achei interessante. Aí, né, o Detainer tinha mandado o Garrett lá pro farol, porque o farol, pô, ele era capaz de aguentar os disparos do Clonic tanto que foi a única base que não foi destruída. Mas aí, o Detainer mandou o Garrett pra lá pra poder botar umas bombas ali em volta e explodir tudo, né. E, pô, o Garrett foi, né, já conseguiu, começou a colocar as bombas, disso só a galera percebeu. O Carlson, a May e a Yoyo estavam lá, perceberam, né. Então, é, o Carlson daquela poitava tinha, tinha uns esquemas que o Fitz tinha feito, né, foi na, acho que foi na terceira ou foi na segunda? Não, acho que foi na segunda temporada. No final da segunda temporada que o Fitz criou um dispositivo que fazia com que o Gordon não conseguia se teleportar, né. Então, o Phil, pô, usando esses mesmos esquemas, criou um dispositivo, pô, já menor e tudo pra poder usar no Garrett. Daí, ele tá ali conversando com a May, né, já segurando o dispositivo e tal, aí dizendo que a May tava falando que não tava entendendo, porque esse novo eu dela, né, que, pô, mudou, e realmente ela não acredita que o Carlson, né, pô, é um técnico, né, entende? Aí ele falou assim, pô, eu ainda também não consigo entender porque eu sou só tecnologia, né, que ele já não é mais humano. E a May ainda falou, mas, pô, você acredita mesmo nisso? Aí ele, pô, não, não, e tal, às vezes conversando e tal, na boa, aí quando apareceu o John Garrett ali, né, pô, já ia pra colocar a bomba, quando ele vira e foi dar de cara com eles, e aí, amigo, pô, e aí, tudo bem, pá? Qual é o lance do X? Que o Carlson tinha feito um X ali, marcando, né, o ponto onde ele ia aparecer, né. Aí o Carlson ficou, não, porque eu tava esperando que você ia aparecer por esse mesmo ponto, né, porque era um ponto estrutural aqui, pô, da base, e é onde você ia usar, pô, pra poder explodir tudo. Então, eu tava pensando aqui em trazer... Aí ela tava com um... A May tava segurando um aparelho, né, que era pra poder evitar o teleporte dele. Aí falou assim, pô, e você acha que, pô, eu ia me teleportar pra esse aparelho aí e tal? Aí o Carlson, não, mas eu acho que seria mais interessante se o aparelho teleportasse pra você. Aí foi nesse exato momento que aí eu veio rapidinho, já colocou o aparelho dele, né, e apertou o botão, ligou o aparelho. O cara, tipo, não sacou. Aí chegou e falou, ah, pô, como é que eu gostei de ficar começando mais? Adeus. Aí foi teleportado, ele começou a ter... É, tipo... Realmente ele ficou sentindo mal, né, porque não conseguia, não conseguia se teleportar. Tentou duas vezes, na segunda até desmaiou, pô, e caiu. O Carlson falou, então, desativa as bombas, porque, senão você não vai sair daqui. Aí ele falou assim, não, mas eu não posso fazer daqui, isso, pô, é só de lá e tal. Aí eu falei, então, pô, se você não quiser explodir junto com as bombas, então liga lá pro... pro Netero. Aí ele vai, pô, liga pro Netero, né, aí ele fala, pô, não, o quê? Deu uns probleminhas aqui e tal, pô, mas eu gostaria de despedir um pouquinho mais de tempo, porque sabe que se explodir a bomba, né, pô, também vou explodir junto e tal, não sei o quê. Aí o Netero falou assim, ah, então eu vou aproveitar o momento pra agradecer pelo seu serviço. Aí, pô, desliga. Ó o... 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 Filha da puta, pô, o cara me deixou aqui, então, pra deixar explodir, mas não tinha tempo, menos de dois minutos que as bombas iam explodir. Então, o cara, a Yoyo, porra, foi, né, sinistra como sempre. Ela pegou todas as bombas e levou pra um local só. As bombas explodiram e tal, mas não dão... Não derrubou a base, né? Teve algumas escombros ali e tudo, mas não derrubou a base. Aí a Yoyo veio, conseguiu tirar a pedra de cima quando tava o fio, porque o fio ele ficou protegendo a May, né, e tal, ele conseguiu, porra, salvou ali os dois, mas o Geralt, ele tava com uma parada por cima também, um concreto enorme, e aí, pô, tava sangrando. Aí, pô, Calcio falou, temos que salvar ele, porque ele, pô, é a nossa maior chance de sair daqui. É, realmente, seria mesmo. E nisso lá, eles tão lá, pô, a May vai sutura pro... o Geralt, né, fala, ele vai sobreviver. E, de repente, o fio já começa a escutar, né, o... escutar o barulho, né, pô, e tal, aí, de novo, ele falou assim, pô, eu tô escutando por um padrão entre esses sinais e tal. Parece mais, tipo, umas coordenadas, alguma coisa assim. Aí, ele mencionou, porra, um 084, né, que isso aí era designado pra ou arma alienígena, ou próprio alienígena, ou então uma energia, alguma coisa assim, entendeu? Isso foi usado também por... foi o nome do segundo episódio da primeira temporada, 084, que eles encontraram lá no Peru, né, encontraram, porra, uma máquina que ela era energizada pelo Tesseract, cara. Pô, quer dizer, a série foi buscar uma referência lá no comecinho da série, cara. É isso que eu falo, que as pessoas, tem gente que diz que, a série na primeira temporada não sabia pra onde ir e tal. Porra, desde o primeiro episódio, mano, porra, que tava, porra, já tava tudo conectado, porra, tudo ligado. Tanto que, porra, nesse segundo episódio da primeira temporada foi o episódio que apareceu o Nick Fury, deu a caixa de ferramenta pro Caos pra ele reconstruir a Shield. Porra, tava tudo ligado já. Então, né, porra, ficou naquela, porra, vamos sair daqui, porra, o Garrett, né. Aí ele falou assim, porra, tudo bem. Aí tiraram ele de lá, apareceram lá no bar, né, aonde ele está, onde, pra onde levava as codernadas. Aquele bar que sempre eles se erruem lá nos agentes da Shield. E aí, quando eles se, eles se, eles se materializam ali no bar, só que tinha vários agentes ali já, no bar também. Aí o Fred falou, porra, é, parado, porra, é, mãos altas, mãos altas. Mas aí o Garrett já foi, né, pegar a pistola, ele pegou a pistola, porra, tomou um tiro na testa. Na mesma hora ali, já caiu. Eu falei, caramba, porra, o Garrett, no momento que ele, parece que ele tinha passado a ser bom, porque ele, né, chegou aqui, ficou puto, que, né, ele, porra, traiu ele e tudo. Então, pô, ele falou pro Carlson, né, que, talvez, agora ele ia vestir um boné branco, né, e, que uma nova linha do tempo, pô, é uma, exigiria um novo John Garrett, mas só que não deu, não deu resultado. Aí a gente viu, pô, tinha um agente, não sei o que, Gamble, o nome da gente, né, ele falando que, pô, eles também vieram pra essa mesma coordenada, né, foi esse 084, nisso a gente viu que tava ali a Vitória Hand, ela também, pô, a, aqui, a gente que o, o Ward matou, né, na segunda temporada, foi na segunda temporada, o Ward matou ela, pô, então, é, ali ela tava viva, nesse, 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 era esse tempo mesmo. Tanto que o letreiro de abertura desse episódio foi igual os outros comum, né, geralmente, pô, o que tava acontecendo, tava sempre, eles ficaram, esses quatro, acho que quatro últimos episódios, eles ficaram nos anos 80 mesmo, né, e tal, então, foi sempre o mesmo, é, letreiro de abertura, né, e aí eles, daqui a uma, conversando e tal, falou assim, mas então, vocês mandaram pra cá, vocês vieram com algum, trouxeram algum pacote e tal, aí o Calcio, não, aí quando eles mostram assim, pô, tinha vários pacotes em cima da mesa, né, malas e tal, pá, que, é, tinham as coordenadas, né, justamente pra, quando se tivesse algum problema, pra todos eles virem pra ali, né, e, é, levar esses pacotes. Muitos deles, eles já tinham esses pacotes por décadas, né, por gerações na família e tudo, foi passado de pai pra filho e tudo, né, mas, com essas especificações de quem era pra levar ali, pra esse exato momento e tal, aí nesse exato momento, chega o Mac, Daisy, Gemma, Dick, né, depois se reúne, o pessoal já logo, por arma e punho, aí o Calcio, não, não, eles estão com a gente, estão com a gente, o Mac, você abraçou ali com o Yoiu e tal, pá, o Dick, né, quanto a prova geral, beleza, todo mundo tá legal, tá tranquilo, nisso, pô, a Gemma começou a pensar o negócio, ah, que não sei o que, que, pô, casamento, união, não sei o que e tal, ela viu, né, que o Calcio já tinha aberto todas as embalagens, todos os pacotes, e tinham várias peças ali, é, umas pareciam que, pô, que foi na década de 40, outras na década de 60 e tal, e não sabia o que que era, tinha umas que era parecia mais moderna e tudo, só que aí a Gemma começou a ouvir uns lápis na corredora dela, que começou a juntar tudo aquilo ali, juntou todas as peças e tal, e fez uma máquina e tal em grande, aí faltou mais uma coisinha, tava fazendo alguma coisa, tava fazendo alguma coisa, aí chega mais um coroa, um agente, ah, pô, aí trouxe um pacote, falou assim, pô, o ônibus atrasou e tal, mas isso aqui, pô, aí a Gemma, pô, né, pegou a chave, e foi, pô, bateu na panela, fez o barulho, e chegou perto da máquina, né, que ela tinha acabado de montar, aí nisso abriu uma parede, né, pô, ali do bar ali, e atrás tinha, pô, né, uma bancada, onde era pra colocar essa máquina mesmo, em cima tinha uns painéis e tal, muito parecido com os painéis, pô, que os, é, os Vingadores usaram, pô, lá em Ultimato, pra poder, pô, viajar pelo Reino Quântico, e se liga só, porque aí, pô, a Gemma tava falando, aquele tal, pô, né, eu tô falando alguma coisa e tal, eles encaixaram a máquina na bancada e tal, mas tá falando alguma coisa, aí, não sei o que, aí casamento, não sei o que, matrimônio e tal, é, eu sou casada, a Gemma falou assim, pô, eu tenho a prova pra isso, aí o anel na mão, né, ela pegou o anel, o anel, pô, ela encaixa certinho, encaixou ali na máquina, quando encaixou na máquina, pô, aí a máquina já começou a funcionar, vum, aí, pô, jogou um raio pra cima, né, dos painéis que estavam ali em cima, e esse painel, pô, se transformou num túnel quântico, cara, mano, pô, foi assim, e na mesma hora desceu uma pessoa ali, quem era essa pessoa? O Fitz, pô, eu falei, caraca, mano, aí o Fitz, poxa, vocês conseguiram, e tal, aí foi abraçar a Gemma, Gemma, não, para com isso, para com isso, aí o Fitz, ah, ué, ela não se lembra de mim, né, aí ele, caramba, nossa, e tal, ficou naquela cena, naquela pô, coisa, e terminou o episódio ali, aí vem assim, uma pós-crédito, da Sibyl falando com o Netany, pedindo que ela designasse uns hunters a ele, pra poder ele chegar lá na base, e destruir todos os restos de agentes que faltam e tal, e aí a Sibyl fala, não, mas isso, é, só tem 11% de chance de você ter sucesso, mas espera aí, aí ela lendo, pô, tem uma coisa aqui que parece 100% de chance que essa seja a última missão dessa equipe da S.H.I.L.D., depois disso, não, elas não vão existir mais, aí, pô, pô, então, o fim está próximo, ela vai e fala o nome do episódio, né, e aí termina ali, esse 12º episódio, cara, porra, só a aparição aí, porra, do Fitz, já foi sinistra pra caramba, depois já, deixou a gente já com, né, é, ansioso aí pra conferir o próximo episódio, que é o final da série, mas então, meus iguais, isso aí foi tudo que rolou nesse 12º e penúltimo episódio, da 7ª e última temporada de Agent of Shield, o fim está próximo, eu assisti, né, você sabe, empolgado, e ao mesmo tempo, né, já é ansioso, porque está acabando, cara, mas, ansioso disso pra poder conferir o episódio final, mas eu quero saber de vocês, meus iguais, vocês já assistiram, a esse 12º episódio da 7ª temporada de Agent of Shield? Se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários a sua opinião, dizendo o que vocês acharam desse episódio, o que vocês mais gostaram, ou até se tiver algo aí que vocês não gostaram, que eu acho que está meio difícil, mas se tiver, vocês comentem, não deixem de comentar, porque como eu sempre digo, o importante é a gente continuar o vídeo nos comentários, trocando essa ideia, siga nossa fanpage nerd, se quiser, para trocarmos essa ideia diariamente, a fanpage é a posta de entrada do canal, e ali você tem acesso, no mundo nerd, todos os dias, o nerd, se quiser, também tem tweet, e instagram, siga a gente nessas redes sociais aqui, para a gente trocar uma ideia, cara a cara, também vocês, e as redes sociais é a melhor forma que tem, para a gente interagir, então siga a gente aqui nas redes, e para vocês que assistiram esse vídeo, até o finalzinho, e deixaram o seu like, vocês, estão aqui ó, no meu coração, mas eu peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais, compartilhem esse vídeo, nas suas redes sociais com seus amigos, apresente o nerd se quiser, para aqueles amigos que gostam de trocar uma ideia, sobre essa série de heróis aí, que a gente gosta tanto, principalmente, Agent of Shield, eu garanto que eles vão se amarrar, e fazendo isso, você me ajuda demais, a continuar seguindo aqui com o canal, estou tentando fazer o canal crescer, mas eu só vou conseguir isso, com a ajuda de vocês, meus iguais, vocês compartilhando os vídeos do canal, vamos lá, dá essa força aí, e para encerrar, eu sou um nerd do século XX, feliz da vida, no século XXI, até o próximo vídeo, tchau.